Vejam agora no canal Loucos por Stories, os stories dessa sexta-feira da Nanda Fonseca, a prima da Virginia Fonseca, que mostrou aqui um pouquinho dela, voltando já para o Brasil. Pois é, eles embarcaram hoje às seis da manhã, já voltando para o Brasil. E daqui a pouquinho, Virginia Fonseca e Zé Felipe estão em casa. E eles deram uma paradinha em Manaus, e seguiram rumo à Goiânia. Virginia e Zé Felipe, as primas da Virginia, já estão no Brasil, pararam em Manaus e estão indo para Goiânia. Daqui a pouquinho, eles chegam em casa. 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 Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, eles chegam em casa. Daqui a pouquinho, eles chegam em casa.